E a Avenida República Argentina está em obra, por isso os biarticulados estão passando por fora da canaleta, exclusiva para eles, e trafegando na via dos carros particulares, ou seja, está sendo uma via compartilhada. É bem estranho de ver esses carros aqui, quem diria? E está aqui um pouquinho das obras na Avenida República Argentina, é a obra de reforço do pavimento, substituição do asfalto por concreto, por isso que os ônibus estão fazendo esse desvio operacional. Aqui, biarticulado, passando por fora e entrando agora na via exclusiva dele, na canaleta. Como eu falei, é o desvio que está tendo que ocorrer por conta da obra que eu mostrei na outra tomada anterior. O via LBRT, da Autoviação Glória, vai sair aqui agora da via exclusiva e pegar a via dos carros privados, particulares. E essas são as intercorrências do cotidiano curitibano, bem diferente do que havia no Rio de Janeiro, né pessoal? Aí pessoal, aquele trecho da vinda da República Argentina já foi finalizada a obra, né, posto concreto naquela trecho da quadra, e é o fundo da Praça do Japão. Nós estamos aqui no bairro Água Verde, chegando no centro de Curitiba. Ô cidade bonita! Eu acho que o caminhão vai cebolar meu vídeo. Dito feito. Vou dar um pause aqui, galera. Bem, retomando, né? Mas é isso, eu queria mostrar ele mudando de faixa e não vou conseguir. Eu gravo outro trecho. Mê, não deu certo. Saindo da canaleta, entrando no desvio. Ali tá o aviso pra tomar cuidado. E... Descendo aqui a República Argentina, agora... Outro biarticulado, Millennium BRT. A aviação redentou. Agora sim, tô conseguindo mostrar o que eu queria pra vocês. Na linha Pinheirinho, Rui Barbosa. Ele vai parar ali na estação Tubo, e depois vai seguir passando pela Praça do Japão. Aqui engarrafou a via. E o biarticulado tá tendo que aguardar. E nisso vem descendo o BD-135, Millennium 2, como eu costumo chamar. Da aviação Glória, carro que chegou em Curitiba no final de 2006 e continuou prestando serviços aqui na cidade. E apesar de ser 2006, ano de fabricação, ainda tá muito bem conservado. Então vamos lá. 17 anos de uso já, ninguém fala Isso aí é um carro oficial, tá galera? Provavelmente, não sei Ou então alguém se perdeu mesmo